Ai meu Deus, já nasci aqui na... Meu Deus, gente... Amigos, eu caí! Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos jogar Combat Arms, o único jogo de FPS que eu gosto. Na verdade, assim, já joguei CS, tenho no meu computador, mas não, entendeu? Assim, já avisando, sou ruim. Não esperem muitas plays de mim, eu sou ruim, assim, só me deu vontade de jogar, eu falei não, eu vou gravar. Porque faz tempo, muita gente jogava esse jogo, assim, entrou meio em desuso esse jogo, começou a surgir, assim, muitos hacks. É isso que aconteceu, começou a surgir hacks. Enfim, vamos ignorar todos o meu nick, né, porque faz tempo que eu tenho esse nick, faz tempo que eu tenho, né, a minha conta aqui. E assim, eu queria entrar no servidor com bastante gente, sabe? Mas esse servidor é tudo cheio, tipo, ai, consegui entrar, consegui entrar, gente. Então, Combat Arms é um jogo bem velho, eu gosto muito desse jogo, por quê? Porque ele tem caça-bandeira, tem caça-bandeira, tem mata-mata, tem quarentena, ó, vocês podem ver aqui, eliminação, quarentena, capturar bandeira, bola de... o quê? Nós temos essas opções e muitos mapas também. Mesmo as pessoas estão jogando nesse mapa aqui que eu odeio, gente, não gosto desse mapa, não gosto, entendeu? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, me equipar. Vamos equipar aqui a mochila, né, e vamos escolher três armas. Tudo que eu tenho tá aqui, porque eu preciso comprar. Então, ai, eu adoro fazer compra, gente, adoro. Eu tô sempre no mercado, assim, no shopping dos jogos. Eu tô com 150 mil! Ai, nunca fui tão rica. Então, assim, primeira coisa sobre mim, não gosto de sniper, né, que eu nem, não é nem que eu não gosto, eu odeio mesmo, não gosto de verdade. Do fundo do meu coração, não consigo jogar de sniper. A gente tem que comprar uma AR, né, que no caso é essa arma desse estilo aqui que eu não sei explicar nada, só sei usar. Eu vou alugar ela por um dia e eu vou equipar no meu espaço de arma. Então, assim, agora eu tenho mais uma arma pra escolher. Eu gosto muito de jogar de 12, então eu sempre compro uma 12 e, querendo ou não, assim, às vezes eu consigo jogar, entendeu? Essa aqui tá me chamando atenção. Essa aqui tem mais dano. Eu vou alugar essa daqui. Se for ruim, a gente vem aqui e troca. Todo mundo, tranquilo? Beleza. Vou pegar isso daqui só pra ficar bonito também, porque eu tenho dinheiro pra gastar, porque, gente, nunca uso. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma sala, porque, né, eu sou famosa. Ai, uma pessoa apareceu aqui. Olá, saiu. Vou convidar todo mundo, por favor. Então, gente, tentei fazer uma sala, ninguém entrou. Então, eu vou entrar em uma sala aqui mesmo, de qualquer pessoa. O mar hoje não está pra noob. Vou entrar aqui. Gente, é o seguinte, eu fiquei aqui nessa sala, eu fiquei pronto, né? Aí a burra aqui clicou pronto e o cara foi. Agora eu tô, tipo, dois contra um. Sério, que maldade. Quem foi o animal que fez isso comigo? Vocês viram ele ali? Ai, levei um tiro. Gente, não... Caraca, errei tudo, galera. Ó, eu vou entrar no meio de um jogo rolando, mas no caso precisa ser um jogo que eu possa entrar com a minha queridíssima 12, né? Ai, Jesus, gente, já entrei aqui e já tá tudo rolando, entendeu? Eu perdi, gente, eu perdi. Ai, 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 ai. Ai, tô levando tiro nas costas, tô levando tiro nas costas. O que que tá acontecendo? Sai daqui, meu irmão! Ô, gente, cadê? Ai, gente, o que que é isso? Tchau. A gente vai vir aqui e vai colocar a outra arma. Fiquei nervosa, gente. Fiquei nervosa, não gostei disso que aconteceu. Vamos começar aqui em outro lugar. Nova partida, tá? Porque só zoam com a minha cara nesse negócio. Tem como vir pra... Eu tenho um problema bem sério que eu gosto muito de explorar o mapa. Daí eu fico, tipo, viajando, meu time tá lá na treta. Ai, que susto! Tem um cara lá embaixo, gente. Ah, não, é dor. Eu vou... Nas suas costas, Marquinho! Marquinho! Ai, gente, quem que fica... Meu Deus! Qual o seu problema? Quem que fica jogando granada em eliminação, por favor? Eu vou explorar o mapa. Boa noite, aqui tá mais animado. De ver... Ai, 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 ai. Passou uma pessoa aqui, não passou? Prefiro muito mais pegar uma arma que me... Tenha uma resposta rápida! Sai, mulher! Meu Deus! Ó, anda sempre em grupo. Onde que eu entrei que deu boa? Subi ali, né? Então a gente vai lá e vai de novo. Vamos subir aqui. Como que não... Ah, gente, por favor. Eu vou pegar minha dose e vou embora. Ai! Eu matei ele antes, tá? Ó, não estou tão mal. O negócio é você... Não, 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 não. Ai, que isso? Ai, meu Deus. Já nasci aqui na... Meu Deus, gente. Amigos, eu caí dentro do buraco. Ai! Não tem... Mas, gente, o que tá acontecendo? A gente tá em menos? Assim... Não! Ai, 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 ai. Tem muita gente ali. Então eu vou morrer aqui. Ai! Quando eu vim preparada pra dar de cara com... Vai, miga. Entra aí no tubo. Tem um cara lá atrás, miga. Miga, miga. Miga, você tá aí, né? Ai, miga. Nossa, gente, eu joguei bonito agora, né? Alguém tem que atingir a gente. Ai! Morri 20 vezes. Um jogo decente que não tem granada. É só isso que eu peço. Eu tô enxergando alguma coisa? Na real que não. Não. Ele é meu, tô atingido. Thank you, next. Nossa, gente. Pra aquele lado que eu fui, o meu cérebro fez, tipo... Não sei se eu sei que eu dei um headshot com essa arma, foi, tipo... Ai, 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 ai. Alguém tomou um tiro aqui? Tchau. Ai, 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 ai. Eu tirei um e levei outro. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, 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 ai. Diogo, ai, 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 ai. Eu nasço pra morrer e eu morro pra nascer, né? Alguém pode me lembrar porque eu tô jogando esse jogo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscrever, de comentar se você gostou. gostou não desse vídeo porque assim só aconteceu desgraça na minha vida esse vídeo tchau oi 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 oi